Já com informações sobre aquele casal acusado de ter matado a própria filha e abandonar o corpo na cidade de Rolândia. Os dois já estão presos naquele município. A polícia civil aqui de Rolândia, juntamente com policiais da cidade de Cabralha, São Paulo, desvendaram o assassinato. Vamos colocar desta forma, porque o corpo foi desovado, não se sabe ainda se ela foi morta, espancada. O laudo ainda vai ser revelado durante alguns dias. Mas o casal que cometeu o crime contra a pequena Maria Clara, de apenas 4 anos de idade, uma menininha que foi encontrada num terreno baldio aqui da cidade de Rolândia, o casal acabou sendo preso. Inicialmente, nos depoimentos prestados no estado de São Paulo, as versões eram bem divergentes. No entanto, em interrogatório, hoje pela manhã, indiciamento formal dos genitores, ainda apresenta várias divergências em seus depoimentos, principalmente no que tange ao conhecimento de fato da tentativa de ocuração do cadáver e também na forma que foi ministrada os medicamentos. A versão é contraditória também, porque ele disse que foi ele que medicou, a mãe disse que foi ela que medicou, a criança não tinha nenhuma intolerância, nenhum tipo de reação alérgica ao buscopan e também ao outro medicamento aplicado, razão pela qual ainda se encontra bem divergente, A história ainda não está esclarecida, estamos aguardando o laudo do IML, que vai determinar ou não, se possível assim for, a existência ou não de lesões corporais nessa criança. Eles estão mentindo claramente, né, doutor? Como eu disse, eles estão bem firmes na sua versão. No entanto, essas versões são divergentes nos fatos mais importantes, no que tange à morte da criança, no que tange à ocultação e no que tange à medicação que foi aplicada. Eles não conseguiram explicar como que esse fato se deu no dia 1º e eles permaneceram na casa até o dia 4º, sabendo da existência e sabendo do fato. O corpo ficou lá, eles tomaram conhecimento ainda pela imprensa do encontro desse cadáver e mesmo assim deixaram o município em fuga. A mãe conhecendo todos esses detalhes, mesmo como ela se diz que queria dar um enterro digno para sua filha, não é o que as provas e os depoimentos indicam. Doutor, uma frieza muito grande, né? Uma tristeza, na verdade, que a Maria Clara era uma menininha muito bonitinha, né? É, você já disse tudo, né, Evandro? É uma tristeza muito grande. Se trata de uma criança, se existe ainda coisa pura nesse mundo, a gente sabe que são as crianças e acaba passando por uma situação dessa, né? A criança sequer teve direito, até o presente momento, de um enterro digno, justo. Agora, os fatos estão sendo todos levantados, tudo está sendo devidamente formalizado no inquérito policial e ficará por conta da justiça, do juiz da comarca, do promotor da comarca, para determinar a ocorrência de outras diligências ou mesmo que já tenha denúncia formalizada e tome as demais providências. É de se ressaltar que foi um trabalho em equipe, equipe promovida por investigadores dessa unidade. Contamos com o apoio do IML, criminalística, né? O CICRID também, de Curitiba, e que levou realmente a seu resultado positivo. A delegacia de Cabralha, Polícia Civil de Cabralha Paulista, também se desdobrou em tudo que foi possível para nos ajudar a reunir as provas necessárias. Parabéns, parabéns a todos os policiais, o doutor Volta em específico, até porque o doutor Volta mesmo de férias, voltava, ele de férias, cara, ele ia para a delegacia trabalhar para desvendar esse caso e foi desvendado. Daqui a pouco você vai ver o depoimento dos dois, cara.